O Filipe Pão tem que ser o treinador para o ano que vem? Eu acho que o caminho é esse, resta saber né Osmar, se ele vai estar afim disso. Bom, em primeiro lugar ele não foi contratado para isso. É, ele veio contratado para ser o diretor de futebol, o gerente de futebol do Atlético. Então, de repente o ano que vem pode ficar o Filipe Pão de gerente e o Paulo Turra de treinador. É, mas não sei se não há outro nome que possa já até estar circulando aí nos bastidores. Com a presença do Filipe Pão, com o Filipe Pão participando do processo. Agora resta saber né, ele é um técnico absolutamente experiente. O Atlético, ao meu ver, só chega nessa condição, nesse patamar de decisão da Libertadores pela intervenção do Filipe Pão ao longo de todo o processo. O Atlético vinha muito mal, vinha muito mal né. Sem dúvida. Não deu certo lá atrás com o Alberto, não deu certo com o Carilli e o Filipe Pão coloca o Atlético nos trilhos. Agora é lógico, eu concordo com o Filipe Pão quando ele deu entrevista dizendo olha, tenham calma, nós não temos um super time. Isso ficou muito claro. Agora o Filipe Pão, ele é um homem realizado. Eu acho muito legal, um cara de 73 anos, está na beira do gramado com tudo que ele já conquistou. Agora, ele já tem 73 anos e é um homem realizado e tem netos em Portugal. E é verdade. Então ele também tem todo o direito de achar que pode ser a hora né. É, porque o futebol... E o futebol consome, te consome 24 horas por dia. Não tem como o cara fugir disso. Imagina o que o Filipe Pão faz aqui em Curitiba, ele fica no CT o tempo inteiro. Fica no CT e vai ver jogo daqui, jogo dali. Não tem jeito. Se o treinador não estiver inserido nesse processo, é porque ele já perdeu um pouquinho daquela vontade de vencer. E não é absolutamente o caso do Filipe Pão.